Música A Lagoa Manguava encontra-se localizada no litoral sul do estado de Alagoas, na linha da Praia do Francês e paralela à L215 entre Marechal Deodoro e Guaxum. A sua história é riquíssima. Essa lagoa assistiu ao nascimento da primeira capital do estado alagoense. Junta suas margens na altura à Vila Madalina, que hoje é o município Marechal Deodoro. A Lagoa Manguava é de extrema importância para o município deodorense, pois é dela de onde vêm os pescados que servem de alimento para muitas pessoas, principalmente para os pescadores. Além de acrescentar um grande valor na economia do nosso estado. A Lagoa Manguava é a maior lagoa do estado de Alagoas, o que por si só já se vale a pena uma visita. São 42 quilômetros quadrados de belezas infindáveis e é formada pelas águas do estuário do rio Paraíba do Meio e do estuário do rio Sumam. Pode falar um pouquinho sobre o que ganha de extrema? Aparentemente as águas são as mesmas, mas na realidade essas águas já estão bastante poluídas. Devido à própria poluição de pessoas que costumam jogar lixo na lagoa e também os rios trazem alguns lixos que as pessoas, por falta de consciência, muitas vezes jogam dejetos e até mesmo esgoto. Aqui nessa parte não, mas lá na frente tem esgoto, né? E jogam córregos dentro da água. Isso daí já é uma poluição. Agora o que mais me preocupa mesmo são os dejetos que vêm da cana, né? E agrotóxico. Quando eles jogam, que vem essa mortalidade como teve agora dois meses atrás, teve vários peixes mortos aqui, boiando, devido às fortes chuvas que arrastou os agrotóxicos, né? Isso é constantemente, todo inverno praticamente tem... E esse veneno, a senhora, acho que vem de onde? Das usinas. Das usinas, é, plantações, né? Aqui eles às vezes jogam a tráfego de aérea, ou joga no ar, vem pra lagoa também, o vento cai, ou quando eles jogam na própria terra e a chuva se carrega de prazer, fazendo com que vários peixes, né? Grandes, fortes, ou pequeno ou médio, fortes, venham a morrer. Para se ter uma ideia real do problema, as quantidades lançadas à lagoa equivalem a cerca de 15 vezes superior à recomenda. E por isso a lagoa não é propícia para o banho. E mesmo os peixes que se pescam, ao serem comidos, colocam em causa a saúde das pessoas que os consomem. Mas é claro que este problema relacionado à poluição não retira toda a beleza do ambiente. Além de sua importância ecológica e econômica, a lagoa também se destaca em relação ao turismo, servindo de atrativo para muitos visitantes e dando um grande destaque no pajazismo alagoano, favorecendo ainda o crescimento das árvores e plantas ao seu redor. Para o banho, será que é profício para o banho agora? Às vezes eu vejo crianças, né? Tomando banho aqui, nas vezes, na noirada. Mas não é profício. Não é profício porque o prefeito pesquisa agora, então tem cloro forte e fecagem. Mas se você for para o meio, se você pegar um barco, tem aquelas partes que é bem enterrinha, assim, bem rasinho, onde dá para você tomar o banho à vontade. Então há lugares, há restrições, mas há lugares também... Tem, muito lugar limpo ainda que você pode mergulhar, tanto para pescar como para tomar banho, né? E também conscientizar as crianças através da educação do colégio de princípio e também, né, a própria população. Então, a senhora poderia, para finalizar o nosso serviço, dar uma conscientização para as pessoas cuidarem mais da nossa lagoa? Crianças, por favor, não imitem seus pais. Joguem lixo na lata do lixo, certo? Cuidado com a poluição. Reclamem direito porque essa lagoa vai servir para os netos de vocês, para vocês crescerem, para vocês pescarem, tomar banho, passear, e para os filhos e depois os netos. Agora, se não tiver cuidado, infelizmente, vai ser água morta e poluída, igual a Tietê. Portanto, a paisagem da região envolvente é ainda bastante preservada. E por isso, ela oferece aos visitantes memórias únicas de uma natureza ainda pouco desbravada. E que, esperamos, continue assim por muitos e longos anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho